O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 25 anos hoje. A lei veio como um instrumento para garantir a inclusão dos menores de 18 anos em políticas como o de educação e saúde, desde o momento da gestação da criança. Proteger a criança e o adolescente e dar prioridade absoluta para a garantia dos seus direitos. O Estatuto da Criança e do Adolescente quebrou paradigmas e hoje completa 25 anos. O Estatuto traz que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, de todos os direitos. Direito à vida, direito à educação, direito à saúde, direito ao esporte, ao lazer. Então o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe um ordenamento também das políticas públicas, da descentralização das políticas públicas nos três níveis, na União, no Estado e no Município. Vicente de Paula Faleiros é pesquisador da Universidade de Brasília e especialista no assunto. Para ele, o Estatuto foi uma mudança radical em relação ao Código de Menores, que considerava que crianças e adolescentes eram apenas objeto de decisões familiares ou judiciárias. O Estatuto da Criança e do Adolescente possibilitou que a criança tivesse palavra, decisão, processo legal, limites das decisões do juiz, uma proteção especial e medidas socioeducativas bem delimitadas e formuladas para que houvesse uma punição adequada a essa fase do desenvolvimento da criança. O Estatuto ajudou a criar políticas públicas específicas para crianças e adolescentes, um sistema de garantia de direitos em diferentes áreas, educação, saúde, lazer, segurança, cultura. Gabriela tem 15 anos e mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A estudante faz parte de uma ONG que desenvolve projetos com jovens em situação de vulnerabilidade. Uma das coisas que eu zelo muito é a bandeira da educação, essa política pública da educação para todo mundo, de qualidade, é uma coisa que eu levanto muito, um dos eixos do ECA que precisa ser muito colocado em pauta. Para o representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, no Brasil, a adoção do Estatuto trouxe qualidade de vida para crianças e adolescentes. O Brasil tomou a decisão certa faz 25 anos ao aprovar o ECA. que alinhou a legislação brasileira com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que esse é o mandato do Unicef em todos os países do mundo. Ainda segundo o Unicef, nesses 25 anos do Estatuto, um dos avanços foi a redução das mortes de crianças com menos de um ano de vida. Entre 1990 e 2012, a taxa de mortalidade infantil caiu mais de 68%. Uma das formas de garantir a saúde das crianças é a atenção especial para a mulher gestante e em trabalho de parto. A garantia ao pré-natal é um dos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O texto assegura que as gestantes possam ser atendidas pelo Sistema Único de Saúde. O pré-natal ajuda a detectar possíveis doenças e começar o tratamento o quanto antes. Flávia tem 31 anos e teve diabetes na gestação do seu quarto filho. Ela destaca o atendimento recebido durante a sua gestação. A gente chega aqui, eles marcam, a gente faz ultrassom, tira sangue, faz os batimentos do bebê, para saber se o coraçãozinho está tudo em dias, mede barriga, tudo, pré-natal natural, bem assistido. Todos eles têm que ser bem tratados, desde a barriga, a obrigação do pai e da mãe cuidar bem do seu filho.